Olá amigos, sou Everton Alex Mignol e o pessoal pediu a videoaula da música Colonão Então vou fazer aqui para vocês a videoaula, beleza? Ela é no tom de Dó maior Então vamos começar aqui para a videoaula Aqui no teclado então, a gente vai começar na nota Dó, com o dedo 3 Primeira frase Primeira frase então é isso aqui, duas vezes a mesma coisa Aí a segunda frase é igual, repete a mesma coisa E terceira frase vai mudar Vem aqui E quarta frase E daí começa de novo a mesma coisa Beleza? Então vou fazer ela aqui com os baixos A primeira frase vai fazer no Lá menor Segunda frase vai fazer no Fá Terceira frase no Dó E a quarta no Sol E repete a mesma coisa E é basicamente isso aí a introdução do Colonão Então aqui nos baixos Lá menor Aí vai para o Fá Aí vai para o Fá Aí Dó E Sol E repete Lá menor Fá Dó Sol Beleza? Então está aí a videoaula da música Colonão E quem puder me seguir aí no Youtube Nas minhas redes sociais Tanto no Instagram Como na minha página no Facebook Everton Alex Mugnal Gaiteiro Um abraço